Aquário, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para um direcionamento, algumas confirmações, né? Eu sempre digo, acabei de fazer leitura de Libra e vieram algumas confirmações da leitura que eu fiz sobre Maio e da leitura passada. Então, pode ser que ainda venham algumas confirmações, você pega somente aquilo que fizer sentido para você, o que não fizer sentido, o que a espiritualidade não tiver te intuindo, solta, né? Mas, por favor, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e o mais importante, a moeda de troca é o like. Com o like, o YouTube pode repassar esse vídeo para outras pessoas do mesmo signo e o que não servir para você, pode servir para outro. Então, a espiritualidade faz chegar, mas depende também de nossa ajuda, ok? Uma energia para Aquário. Aquário. Doce, o enforcado. O enforcado é a energia de peixes e Libra. Então, você pode estar lidando com alguém de peixes ou Libra. E o enforcado, ele vem me dizer, Aquário, que está na hora de você sair dessa posição de sacrifício, tá? Ter uma nova visão, uma nova estratégia, reestudar o seu momento, suas perspectivas, seus projetos, tá? Porque nem sempre vale a pena tanto sacrifício por algo ou por alguém, ok? E o doze, ele soma três, que é a carta da Imperatriz. É hora da abundância, da prosperidade, da fertilidade, do sentar e reinar de cabeça fria, ok? Perceba que o enforcado, ele não tá com a corda no pescoço. Em alguns tarôs, em alguns oráculos, ele vem como o dependurado, porque ele realmente, ele está dependurado. Basta um movimento com mais agilidade e ele se solta daqui e vai embora, ok? Olha o fundo do deck e é manjar para os católicos, Nossa Senhora, que é maior proteção que isso, Aquário. Você está protegido, você está amparado. O fundo do deck, ele indica a energia dessa semana. Então, a energia dessa semana é muito amparo espiritual e você tendo clareza, tendo uma nova visão sobre alguma situação que você possa estar passando. Algum sacrifício, seja ele material, emocional, de vínculo afetivo, profissional, o que for. Tipo assim, vamos dizer, um exemplo besta. Eu preciso acordar todo dia, 5 horas da manhã, pegar dois ônibus para trabalhar, fazer, né? O... Como é que fala? Vai até o terminal, de lá, pega outro. E estou com 15 mil guardado na poupança, sendo que 15 mil eu podia comprar uma moto, podia comprar um carrinho usado, facilitar a minha vida, tá? Pense em qualquer situação de sacrifício. O trabalho, aqui veio o trabalho. Pode ser que esse sacrifício esteja relacionado a trabalho. E eu já venho tendo muitas confirmações sobre Aquário, sobre trabalho, novas oportunidades, a justiça. A justiça é ordem divina, é merecimento. Eu acho que está realmente voltada ao trabalho. E a magia. A magia. Ai, tem demanda feito pra mim, fizeram trabalho pra mim. Não, não é isso. A magia aqui, com essas outras duas cartas, ela vem me dizer que você está se auto-sabotando. Toma cuidado. Você está se deixando enganar, você está se fazendo de forte. Cuidado, porque a justiça divina, ela vem pra tirar você desse enforcado, tá? Porque você é uma pessoa extremamente dedicada no seu trabalho, então isso pode estar relacionado a trabalho. Ou ao resultado que o seu trabalho te retorna. A moeda de troca do seu trabalho. Entendeu? Só que, se você não sair dessa posição do enforcado, não tiver uma nova perspectiva aí nos próximos dias, algo será feito. Então, essa carta da magia não é magia no sentido de demanda. É você se auto-sabotando. Tire a venda dos olhos, tenha uma nova visão. O enforcado está te dizendo isso, ok? Agora, se você gosta de bancar o mártir, vamos dizer assim. Ai, eu sofro, eu faço tudo, ninguém me conhece, ela não me dá valor, né? Se você gosta disso, continue aí nessa posição de enforcado, se fazendo de vítima. Sou bem sincera, me desculpe, mas tem gente que se auto-sabota, não enxerga ou finge que não enxerga, fica naquela posição de sacrifício e volta e meia fala. Porque tudo acontece com os outros, nada acontece comigo, nada vem pra mim. Por quê? Você está fazendo a sua parte, a espiritualidade quer te ajudar, está aqui pra fazer justiça. Te reconhecer pelo seu trabalho. Trabalho aqui não significa também só trabalho profissional, trabalho espiritual, emocional. Você se esforçando, fazendo uma terapia pra ser uma pessoa melhor, pra conviver melhor com os outros, né? E se você se auto-sabota, você vai lá, você faz a terapia e durante a semana se age totalmente ao contrário, você vai continuar nesse sacrifício. Nove de paus. Gente, é muita confirmação pra aquário. Eu não sei se essas leituras de aquário estão um pouco direcionadas. Eu não sei se tem alguém aqui de aquário que está acompanhando as leituras semanalmente e as leituras mensais. Mas... Olha aqui, gente. No meio do deck, representando você, dez de espadas. Dez de espadas é a finalização, é você saindo de um cansaço extremo, mental e profissional. Nove de paus. Você está num ponto que você não aguenta mais. E aí, o que vem pra você? O dez de espadas. A magia, o que essa magia está querendo me dizer? Olha aí. Olha o que ela está querendo dizer. A torre. Se você não aceitar, se você não parar de se auto-sabotar, a torre vai sair pra você. O que é a torre? Assim, algo vai se romper, algo vai acabar, algo vai quebrar, algo irá se desmanchar. Perceba que a torre é o raio divino colocando tudo abaixo. Tipo assim. Ó. Deixa eu interferir ali, que ali não está dando certo. Ela vai ser obrigada a recomeçar. Pra quem acredita em Deus e acredita que a nossa vida, apesar do nosso livre-arbítrio, seguimos uma hierarquia espiritual, vai entender o que eu estou falando. A justiça divina, ela está aí pra isso. Aí as pessoas falam assim. Ai, uma pessoa tão boa, por que aconteceu isso com ele? Pra quem acredita em vida após vida, pra quem estuda um pouco mais, vai entender. Que nós somos responsáveis muitas vezes pelos nossos atos. E aí, é aquele ditado, né? Quem procura, acha? Não acha? É isso mesmo. Olha, fundo do deck, nove de ouros. É a carta da colheita, a carta da fartura. Então, o que está ancorando aqui é a energia de Iemanjá e a energia do nove de ouros, ok? Bom, essa dedicação, esse esforço tremendo, você cansada, esgotada, machucada de tanto trabalho, 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 e não vejo nada, é por conta de um cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus, ele chega rápido, ele é alegre, ele é festivo e é paus, né? É de fogo, tem aquela coisa. Só que, talvez você esteja cansado dessa energia, independente de ser masculina ou feminina. Pode estar relacionado a algum chefe, tá? Esse chefe chega até você e vai dando trabalho, porque o cavaleiro, ele leva mensagens também. Então, você pode estar aí, se sentindo sobrecarregada no serviço, né? Aí, você fica nessa posição do enforcado, nessa situação de sacrifício, a justiça apontando aí pra você, dizendo, chega, tá na hora de terminar isso, porque você merece ser feliz, celebrar, tá? Carta da celebração, três de copas. E, a partir do momento que você se auto-sabota, fica nesse sacrifício por conta dessa pessoa, a torre vai se fazer presente. Algo irá se romper, acabar, sociedade, parcerias de modo geral, encaixe. Se não encaixar, tudo bem. E aí, junto com o três de copas, vem o dois de copas. Uma celebração entre duas pessoas, um reencontro de almas, um renovo espiritual e uma troca de afetos sincera. Ok? Ok? Vamos ver uma confirmação. De arcano maior, eu tenho 16, que é a torre, soma 7, que é a carta do carro. É a carta de um movimento. Então, estará se apresentando pra você, aquário, um movimento nos próximos dias. Lembrando que a leitura é geral, mas já faz tempo que eu venho fazendo essa leitura pra aquário. Não é que eu quero, gente, são as cartas que saem. Eu tô transmitindo o que a espiritualidade me diz, tá? Aqui veio a carta dos peixes. Uma carta excelente, é uma das melhores do baralho cigano. É a carta da prosperidade, da abundância, da fartura. Lembra que veio o nove de ouros, que é a carta da colheita, também. Quando imperam o dinheiro, o progresso, a abundância, há o perigo de desconectarmos com o equilíbrio e nos tornarmos escravos da fama, do consumismo, do egoísmo, do apego, esquecendo os verdadeiros valores da felicidade. Para o alicerce da felicidade, é importante estar atento para o que você está fazendo com o seu progresso. Presta atenção no enforcado, no sacrifício, no seu progresso. Vamos tirar um recado da madame Nova Era, vamos ver o que ela tem aqui pra acrescentar. Eu acho que eu não tenho nem o que falar mais, né? Aquário, convido você novamente a se inscrever no meu canal, deixar o like e procure a leitura mensal de Aquário ou a última leitura de Aquário, porque isso daqui é novamente uma confirmação e um recado da espiritualidade para algumas pessoas de Aquário, tá? Por isso, se não serviu pra você, deixa a moeda de troca, porque vai chegar em quem precisa. A gente se vê semana que vem.